Fala rapaziada, meu nome é Vitor e hoje eu só tenho aqui pra vocês mais um vídeo. Nesse vídeo aqui falaremos sobre esse sorteio para as oitavas de final da Copa Libertadores, um pouco sobre o nosso adversário Serro Portenho, como a gente vai estar enfrentando ele aí, números deles na temporada e vamos também estar falando sobre o novo patrocinador Master do Fluminense. Até que enfim, conseguimos esse patrocínio, até que enfim, vamos ter aí uma marca estampada na nossa camisa depois de três anos, rapaziada. Se você curte esse tipo de conteúdo aqui no canal, trazendo mais notícias, curiosidades e coisas que vêm acontecendo com o nosso Fluminense, já vai deixando o seu like aí embaixo, não se esqueça também de se inscrever por aqui. E cara, baixa agora no seu celular o aplicativo OneFootball. Nele eu já fiquei sabendo desse patrocínio Master do Fluminense antes mesmo dele ser lançado, meu parceiro. Quando ainda estava especulando ali, quando a galera estava começando a pensar em alguma coisa, eu já estava sabendo, graças ao aplicativo OneFootball, ele te mantém informado 100% aí sobre tudo o que acontece com o mundo da bola. Então, para você não perder nada e ser o primeiro a saber de tudo, já clica aí no primeiro link na descrição, faça download do aplicativo no seu celular, é 100% de graça e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. É isso, rapaziada. Vamos começar falando aí do sorteio para a Libertadores. Aconteceu hoje por volta de uma hora da tarde, estavam lá sorteando aí os times e tudo mais. E como a gente sabe, tinham dois potes. O primeiro pote, os times que terminaram em primeiro nos grupos e o segundo pote com os times que terminaram em segundo. O Fluminense poderia pegar o próprio River Plate que estava no seu grupo e isso não era critério ali. Na verdade, o que era critério era apenas primeiro e segundo lugar. Sendo assim, rapaziada, analisando o segundo pote, olhando os times que tinham, Na minha visão, os que eu acharia mais difícil, né, da gente estar pegando, da gente passar, os que mais seriam complicados na minha visão, seria Boca Júnior, River Plate e talvez algum clube brasileiro, que era o São Paulo o único que terminou em segundo lugar, todos os outros brasileiros terminaram em primeiro. Então, Boca Júnior, River Plate e São Paulo eram times que eu não estava afim de pegar, eram times que eu não queria que o Fluminense acabasse enfrentando nessas oitavas. E o que aconteceu foi, Fluminense acabou pegando o Serro Portenho e não só isso, mas na sua chave, né, ali a rapaziada que ficou para o Fluminense jogar também as quartas de final, caso avance por cima do Serro Portenho, também não é nenhum desses times, rapaziada, porque no chaveamento ficou ali Barcelona de Guayaquil contra Vélez. Então, se o Fluminense passa pelo Serro Portenho, permanece sem enfrentar nenhum brasileiro, sem pegar Boca Júnior e sem pegar River Plate, que na minha visão, olhando ali, seriam os piores da gente poder estar enfrentando na nossa caminhada, no nosso rumo agora. É claro que a gente sabe que campeão não escolhe adversário, então se o Fluminense quer vencer a Libertadores, ele tem que partir para cima independente de qual time pegar, mas é claro que facilita um pouco a partir do momento que a gente consegue times um pouco mais tranquilos. Eu acho que na Libertadores, na verdade, não existe nenhum jogo tranquilo, mas a gente tem aqueles times que são menos piores. E na minha visão, o Serro Portenho foi um time menos pior. Se fosse um desses três já citados por mim, né, rapaziada? Argentinos, brasileiros, eu acho que seria mais complicado. Eu cheguei a perguntar lá no meu Instagram, inclusive, se você não me segue, tá aí aparecendo na tela e também tá na descrição do vídeo, o que vocês acharam desse sorteio, se vocês gostaram ou não. Em poucas horas ali de post que eu fiz, né, em poucas horas que eu coloquei ali nos stories, mais de mil pessoas falaram que gostaram desse sorteio. Então imagino que a grande maioria também tenha curtido o Fluminense ter pegado o Serro Portenho, até por aquela revanche, né, a gente poder fazer uma revanche com eles, desde aquele jogo de 2009, na semifinal da Copa Sul-Americana, onde a gente acabou vencendo, teve aquela porradaria, o Fluminense saiu com a vitória. E se a gente for olhar o confronto, né, a história do Fluminense contra o Serro Portenho, em quatro jogos a gente venceu três e empatou um, ou seja, a gente nunca perdeu pra eles, então caso isso viesse a acontecer, se Deus quiser não, na Libertadores seria uma primeira derrota do nosso Fluminense. O primeiro confronto ocorreu em 1964, foi 2x2, e o último foi esse que eu acabei de citar pra vocês, em 2009, 2x1 Fluminense na semifinal da Sul-Americana. Se a gente for olhar também a campanha dos dois times aí na Libertadores, a gente consegue ver que, na verdade, não tá tão diferente. O Fluminense, nesses seis jogos, tem três vitórias, o Serro Portenho também. Em empates a gente tem dois, enquanto o Serro Portenho tem um. Derrotas a gente tem uma, enquanto o Serro Portenho tem duas. A gente fez 11 pontos, eles fizeram 10, a gente marcou 10 gols, eles marcaram 4, a gente sofreu 7, eles sofreram 5. Eu diria que tá bem equilibrado, na verdade, né? Não teve tanta diferença assim. E essas derrotas do Serro Portenho, no grupo dele, foram todas pro Atlético Mineiro. Ele perdeu aí os dois jogos pro Atlético Mineiro, um por 1x0 e o outro por 4x0 também. Os outros times do grupo dele não eram tão visados pra estar passando de fase. Era o Deportivo Laguaira e também o América de Cali. Nenhum dos dois eram visados pra descer em times pra passar pra próxima fase. Eram considerados até os mais fracos, até então, dessa fase de grupos. Então, acredito que por mais que eles tenham algo parecido com o Fluminense, se a gente for comparar o grupo em si, o do Fluminense era bem mais complicado e a gente conseguiu fazer mais pontos do que ele e terminar em primeiro por ali. Jogadores que a gente conhece, que estão aí no Serro Portenho. O Matheus Gonçalves, que teve passagem aí pelo Fluminense. Tem o Cláudio Aquino também. Tem o Júlio dos Santos, que foi jogador do Vasco. O Bozzelli, atacante ex-Corinthians. E o goleiro Jean, ex-Atlético Goianiense. Esses são jogadores que a gente tá mais ali familiarizado, que a gente conhece do time deles. São bons jogadores. Matheus Gonçalves, jogador mais de velocidade pela ponta. Bozzelli, um bom camisa 9, que fez bastante gols aí pelo Corinthians. Jean é o goleiro que teve aquela história toda no São Paulo, que acabou parando no Atlético Goianiense. No sentido futebolístico, é bom. Então, mano, não vai ser tão simples assim. Foi como eu falei. Entre os times, o Serro Portenho, foi uma boa o Fluminense ter caído com ele. Mas, ainda assim, não é também considerado que vai ser muito fácil da gente passar. Na minha visão, é obrigação, mas ao mesmo tempo, não acho que vai ser um bagulho muito tranquilo. Que vai ser uma parada que o Fluminense vai amassar, vai... Porque jogos de Libertadores, a gente sabe muito bem como é que é. Pra finalizar, falar um pouquinho das estatísticas do Serro Portenho, a gente tem aí eles em 2021, que tem 24 jogos, 11 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. Uma média regular, eu diria, nem muito boa, nem muito ruim. Olhando os números assim, eu diria que tá no meio termo ali. Eu peguei esses dados lá da página Fluminense Stuff, lá do Twitter, então, dando os créditos aqui pra rapaziada do Fluminense Stuff, que sempre tá postando estatísticas, coisas legais aí do nosso Fluminense também, por lá. Enfim, rapaziada, vamos agora falar de Patrocinador Master. Fluminense anuncia o seu novo Patrocinador Master, a famosa Betano, casa de apostas aí. É a mesma patrocinadora do Atlético Mineiro, agora vem pro Fluminense também. Acho que de Clube Brasileiro são os dois que ela tá patrocinando no momento. O Fluminense, há três anos, não tinha um nome estampado por ali, e isso foi algo criticado por muitos torcedores há muito tempo. O Mário Bittencourt, que assumiu o Fluminense aí, tinha falado que traria já uma empresa pra ser patrocinadora Master. Demorou um pouquinho, mas, enfim, a gente conseguiu. Ele sempre dava desculpas de acordo com o que o Fluminense precisava ser valorizado aquilo ali, e que até então os valores que haviam sendo propostos ao Fluminense não eram de bom tamanho. O Fluminense chegou a recusar um patrocínio Master de 10 milhões anual, e esse que ele tá fechando tem os valores girando em torno de 15 milhões, porém, 15 milhões pra dois anos, ou seja, 7,5 mais ou menos por ano que o Fluminense vai estar ganhando aí. Ah, mas chega a ser menos do que 10 milhões que foi oferecido antes. Sim, rapaziada. Mas, de qualquer jeito, pelo que eu vi aqui, o Fluminense fez uma exigência a Betano para evitar riscos de calote, como chegou a acontecer com o Vuitton 44, né, que a gente teve ali, Mateu Vitton e também com a Vale Express. Esses dois últimos patrocinadores Master que o Fluminense teve, que não ficaram por muito tempo, foram empresas que acabaram não pagando a gente, onde a gente acabou saindo no prejuízo, né, colocou o nome deles ali e não recebemos por isso. Acho que até hoje deve estar na justiça aí esses casos, e o Fluminense fazendo essas exigências, pelo menos com a Betano aí, nosso novo patrocinador, até então tá tudo certo, a gente vai receber. Então, é melhor você ter 7,5 em um ano, 7,5 no outro, sabendo que vai receber, do que talvez ter aqueles 10 milhões que a gente no fim poderia não receber, né, rapaziada. Enfim, não achei um valor muito bom, mas eu também não achei tão ruim. Na minha opinião, é melhor do que nada, né, rapaziada. A gente já tava aí muito tempo sem isso. 7,5 milhões por ano, mal ou bem, paga aí dois meses de salário tranquilo do nosso Fluminense, coisa que já poderia facilitar pra nós, pelo menos, não atrasarmos o 13º desse ano, né, ou pagar o 13º do ano passado, coisa que ainda tá atrasada. Eu acho que esses 7,5 milhões, pelo menos pra isso, vai servir de alguma coisa. E a gente também não pode ver o Fluminense, um clube gigantesco, jogando as maiores competições, sem ter nenhum apoio de empresas por ali. Então, na minha visão, isso também favorece o Fluminense até a chamar outras empresas pra poder patrocinar a gente, e coloca a gente num patamar um pouco maior, que é onde a gente sempre merece estar. E que nos últimos três anos, pelo menos, não estava, rapaziada. Atualmente, o Fluminense tem aí, em contratos, em patrocínios, a Tim, que fica no número, né, na parte de trás, a Zinzane, nas mangas, o Gazin, nas costas, o Hotel Nacional, na barra inferior das costas, o Samok, no meião, e tinha o Beach Motion, entre o Escudo e a Umbro, né, rapaziada? Essa camisa aqui é antiga, eu ia mostrar pra vocês, mas vamos supor, a Umbro tá aqui, o Escudo tá aqui, a Beach Motion, no caso, ficava aqui, mas como é uma casa de apostas também, de futebol, vai acabar saindo, já que no Master vai estar uma casa de apostas. Aí não fazia sentido, né? Uma casa de apostas aqui, outra casa de apostas aqui, óbvio que a Betano, por exemplo, sendo Master, pagando 15 milhões, não ia querer. Por que que eu me lembre? A Beach Motion, nessa parte de cima aqui, pagava apenas 500 mil. E é isso, rapaziada, são as duas novas do Fluminense. Essa é a minha opinião também, sobre as oitavas aí da Libertadores. Acho que foi a primeira vez que o Fluminense teve sorte em sorteio esse ano, rapaziada. Na Copa do Brasil, a gente não pegou o time mais tranquilo. Na própria fase de grupos, a gente não tinha pegado o grupo mais tranquilo. E agora, no chaveamento, pelo menos ao meu ver, a gente não pega nenhum brasileiro, caso passe aí de fase. Não pega nenhum time mais complicado, como é o caso Boca Juniors, ou River Plate, que tem vários e vários títulos da Libertadores. E além disso, como eu mostrei aqui pra vocês, no retrospecto, o Fluminense nunca perdeu por Serro Portenho, né, rapaziada? Isso também é algo legal de estar se falando, e de estar sendo observado. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam do sorteio, o que vocês acharam também desse patrocínio Master. Vou pedir pra você deixar o seu like aí embaixo, caso você não tenha deixado ainda. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. E a gente se vê numa próxima. Tamo junto. Valeu. Me segue também nas redes sociais, estão na tela e na descrição do vídeo. É nóis. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.